A celebração de Corpus Christi chega à região dos lagos nesta quinta-feira, trazendo uma série de atividades religiosas e culturais. Cabo Frio estende as festividades ao longo da semana e começou durante esta segunda-feira com Missa do Triunfo Eucarístico e culminando com as celebrações de Corpus Christi até quinta-feira. A programação inclui a confecção dos tapetes, missa solena, procissão e atividades culturais na Praça Porto Rocha. A festa de Corpus Christi, uma das mais importantes para a Igreja Católica, tem como propósito celebrar o sacramento da Eucaristia representando o corpo e o sangue de Jesus Cristo. A tradição dos tapetes que guiam a procissão remota, a passagem de Jesus em Jerusalém, onde, segundo relatos bíblicos, as ruas foram cobertas com ramos e mantos em sua homenagem. A gente conversou com o secretário de Segurança Pública da cidade de Cabo Frio, André, e ele explicou como que será a movimentação quinta-feira para a modificação do trânsito. Parte do trânsito aqui na Praça Porto Rocha, algumas ruas serão alteradas por conta da procissão do dia de Corpus Christi. Vamos acompanhar. A partir da madrugada de quinta-feira, de quarta para quinta, aproximadamente cinco da manhã, a cidade de Cabo Frio sofrerá algumas alterações no trânsito. A principal será aqui no entorno da Praça Porto Rocha. Às cinco da manhã, entre cinco e seis da manhã, já devem chegar o sal. Uma parte do sal vai ser despejada aqui próxima à Igreja, na Assunção. Outra parte do sal vai ser ali na Atravessa Lions, em frente à Atravessa Lions. E para isso terão algumas interdições. A Avenida Assunção será interditada a partir da rua Vates Filho, que sofrerá uma inversão de mão, até o retorno do táxi. A Assunção, no sentido Porto Rocha, também terá um desvio no trânsito na Atravessa Nações Unidas. E a Atravessa Lions será interditada. Para o efetivo total da cidade, estaremos com aproximadamente 100 guardas distribuídas na cidade, que é a equipe efetiva normal, mais os extras.